Música Bem vindos a Raze Piece ou Raze Piece É um novo jogo eu acho de One Piece E eu to curioso pra saber como é que é Eu usei alguns códigos pra tentar conseguir alguma raça boa Só que no fim eu consegui só elfo Mas tudo bem Bem vindos a Raze Piece Você gostaria de ver o tutorial? Sim, aceitar Vamos ver Vamos começar com um movimento Pressione o botão de dash para correr no caso Ah não, é sendo o traço Entendi Pressione o run no botão de correr para dar uma corrida Ok Bom, agora pressione o botão de pular duas vezes para skywalk Entendi Você gostaria de aprender sobre missões e combate? Acho que não, cara Acho que não Acho que não, eu to de boa Tá, ok Amélia Vamos ver aqui Não tem mais alguma coisa aqui? Não Deixa eu ver como é que é o inventário Inventário Tenho nada Mas tem como guarda-fruta O que é isso aqui? Opa É isso aqui do gravador Isso aqui, esse presentinho Recompensa é ficar Como assim? Não entendi, mas tudo bem Vamos falar com ela Um grupo de bandidos está aterrorizando nossa aldeia Por favor, ajude-nos a nos livrar deles Ok Eu to nível 1 ainda Então eu to de boa Vamos embora Esses ladrões continuam nos assediando Você pode ensinar eles uma lição? Claro Vamos embora Aonde? Tá marcando aqui no mapa Gostinho O que é isso aqui? Vendedor de fruta Cintia, negociante de fruta Choque de tremor são vezes por todo mundo O humano mais forte foi invocado Jax? Eu sou o negociante do misterioso poder de frutas Através desse mar Você está interessado? Spin Market Como assim? Eu tenho spin? Não entendi 120k Tá, eu tenho 80 de diamante Vamos ver o que vem Não! Não! Só pela marca ali Eu já sei que fruta é Eu já sei que fruta é É fruta da barreira, não é não? Uma fruta misteriosa Colocar no saco de frutas Dá pra armazenar Perfeito É barreira Tá, onde é que estão os bandidos? Mais de 4 bandidos Regratador marítimo? Não, eu sou pirata Esse dano é marinha Sword shop Nossa, tem uma ioro aqui Você gostaria de comprar katana por mil Belinha? Não tenho Eita, pô Pera, quanto que é ioro? Nossa, é mil cento e po... Meu amigo, que isso? Bem caro Mas tudo bem Sou pobre, mas não quero Mesmo se eu tivesse dinheiro Eu não ia querer Ok, aqui, né? Tá Não, aqui nível 10 Mas é aqui mesmo que eu tenho que ir? Não sei Nossa, tem animação abrindo o baú Que legal Maneiro Tá, ok Combate É só clicar aqui? Tá, é só clicar na tela Ok Entendi Ah, eu tenho que aumentar meu status Pra conseguir desbloquear essas skills de soco Entendi Ué, não foi? Não, não Esse aqui é bandido Preciso matar chefs Chefs, no caso Mas aonde? Que é pra nível 1 O que é isso aqui? Serve bounce Top bounce Maneirinho Eu quero ver depois quais são as frutas que tem Eu não sei nada Gente, eu não manjo nada desse jogo Eu só usei os códigos Só entrei no jogo pra pegar os códigos mesmo Jogar ele em si Eu deixei pra jogar em vídeo E talvez eu até faça a live dele Ah, é aqui Pra ocupar Provavelmente vai ser off Provavelmente vai ser Quer dizer Off não Provavelmente vai ser sem mic Porque eu não estou podendo Liga o microfone Por enquanto Porque daqui a pouco Eu vou Eu só tô conseguindo gravar Agora Pra vocês terem noção Porque daqui a pouco Eita porra Não estarei mais sozinho Pra poder gravar Mas se eu jogar maneirinho Opa, nível 2 Eu posso upar meu status Só que Assim Por enquanto Não vou upar Porque Ai Calma Não vou upar agora status Porque primeiro Eu quero tentar conseguir Fruta boa Se tiver De neve Ou Gelo Pra mim Se eu conseguir Perfeito Que é uma das duas Que eu quero Ai quando eu ver Eu consigo A fruta da borracha Que um dia vai virar nica Nem sei se tem A fruta De borracha aqui Mas deve ter E se tem Provavelmente vai ter Da forma nica Do gear 5 Que tipo Eu vi Quando eu tinha Ali Eu tava rodando O gacha Pra conseguir raça Daí Apareceu ali O pacote de iniciante Carinho Mas não comprei Obviamente Porque eu não tenho dinheiro Ai O que que apareceu Apareceu O Gear 4 O Gear 4 O Bond Balsam Aí De certo Tem os Gears Sim Deixa eu ver O que é isso aqui Maquino Você que gostaria De aprender Como o fuzilismo No navio De braço Funciona Acho que não Comprar aqui Quero uma cola Geladinha Não vale Não tem esse dinheiro Não Tá Então a gente Só fica aqui O pano Na amélia Até conseguir Nível 10 Tá Aceita Obrigado Ai Espada Eu acho que Eu não vou ser Nesse aqui Eu vou ser fruta Esse aqui Eu não vou ser fruta Eita porra Dá um dash Bem alto Ai Tô tomando Tô tomando Tô tomando Nossa senhora É normal Isso aqui É normal Sai voando Tá Não tem Como escalar Meu Deus Meu Deus Calma Uma coisa Que eu tô com medo De ver É se é Beast Porque se o jogo É bonito assim Com certeza Se a Beast São Né E como vocês sabem Eu tenho Tadu da Sofobia Tô Um pouquinho com medo Mas tudo bem Dá pra superar É o Roblox É Roblox É Roblox Ah Os baús recarregam Bom saber Tá Então tem que cuidar Porque Esses NPCs Conseguem me jogar Pra longe Entendi Então Eu queria a raça Lunar Que tá lendário Mas deve ser bem difícil Tem a raça De também Só que ela é Mítica Eu acho É Tem 0,01% De mim Muito difícil Então isso Eu com certeza Nunca vou conseguir Ai 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 Calma Nossa senhora Nossa Eu dei um Tropequinho Meu Deus Calma Eu tô Rui Boa Consegui um K Nice Tá A gente já pode ir lá Pros bandidos Vamos lá Falar com a Amélia Ai Peraí Tá bom Vamos lá Tome Ai 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 Nossa senhora Ainda tem um Tem um boss Meu Deus Assim É normal Os Os Mob Me jogar Pro espaço Acho que não Mas tudo bem Nossa Cara Tô gostando do jogo Meu Deus Calma É bem maneirinho Tô curtindo Tô curtindo Tô curtindo Talvez Só talvez Mesmo Não Nada Confirmado Eu queria fazer Série dele Tô morrendo Calma Mas com qual Qual o objetivo Eu não sei Morri Mas e com qual objetivo Eu faria uma série Desse jogo Não sei Não sei Talvez pegando nível máximo Eu nem sei qual nível máximo Mas a gente pode tentar descobrir Acho que foi em off Acho que não cheguei a gravar Mas ele tinha esse sistema também As skills só desbloqueiam Quando tu upa elas Quando tu upa status De alguma coisa Tipo assim Aqui eu tô usando Um milho né Tô usando milho Que é soquinho E ali tá Quebra de chão E golpe pesado Eu só consigo desbloquear Com status Nível 60 Ou seja 60 pontos de status O que é isso aqui Consegui uma fruta Opa Spin Spin raça Perfeito Gostei Que fruta é essa aqui Ah Tá de sacanagem Que é a minha cara Ai tu tá Aí tu Tu me quebra um pouquinho as pernas Vou soltar isso aqui Em algum canto Deixa eu ver Vou soltar aqui mesmo Pronto O que é isso aqui? Ah Ficar Herod Aí fica Aí fica Time Machine Vamos ver O que é isso? Ah Entendi 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 Vamos retornar ao jogo Então Ali é um temporizador Pra caso Eu queira Fazer algumas outras coisas E conseguir Prêmios Mesmo assim Eita porra Summona aí Com Vocês entenderam Opa Tem um spin Verdade Quase esquecido Tá ok Dá música Que eu consigo Humano Ah Tói de sacanagem Ah que maravilha Quem dera se eu tivesse A raça D Acho que se eu tivesse A raça D Ia ser Nossa Nossa Deixa eu ver Presente Foi reivindicado Ah tem outras aqui Pronto Opa Minde Minde Isso aqui tem chance De mim o que? Hum Nossa 13 horas Pra ver Nossa Meu amigo Acho que vale a pena esperar Tem 4 reembolsos Ele tem 45 de Pontos Cara Então Eu acho que Meu esquema Vai ser Opa Fruta E opa HP Acho que esse vai ser Meu negócio E também Opa Um pouco De soco É soco Não Combate Porque talvez Upe mais Minha mana Ali STM E status De mana Talvez Acho que sim O que é isso aqui? Meio de espírito Redefensão De status Ok Entendi Bom Eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Cara Eu gostei bastante do jogo E sim Talvez eu traga mais dele Em live Fazendo Missões E tal Pra upar E talvez 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 Eu faça A série dele Porque cara Me parece ser um jogo bem promissor Parece ser bem divertidinho Deixa eu ver É quanto De belly Que eu tenho De beri Na verdade Belli é um pouquinho difícil Quanto que eu tenho que Coisar Pra poder Ah é 125k Entendi O books market Que isso? Ah E tá aqui E tá aqui O tanto de dinheiro Entendi Buda Eita Pô Mamutes Não Nossa 250 mil Merda Isso vai incomum Ah Operation Ok Ah A série do amor Na gravidade Luz Fogo Nossa Gás Tremor Gelo Eletridade Magma Escuridão Magnésio Nossa A fruta borracha É lendária Dragão É mística Caramba Que maneiro É realmente Olha Então talvez Conseguindo a fruta borracha A gente consiga Despertar Talvez Que maneiro Só que eu não Não iria querer A única que eu quero Mesmo É a De neve Quero da neve Ah tá Porque Porque parece legal Não sei Eu Eu Quero Eu não quero Da Borracha Quero da neve Afinal Eu sou Deus da neve Tá Bom Eu vou ficando por aqui Falou Até mais Ah os baús não são compartilhados Entendi Vamos saber disso Então é quem chegar primeiro Pegou Ok até mais E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto